Amém. Aleluia, 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 aleluia nós queremos que vocês louvam o Senhor nessa noite com esse louvor amém glória a Deus eu só adoraria de louvar o Senhor amém quero que Deus abençoe cada irmão que está aqui grandemente que abençoe suas domínios sejam todos muito bem-vindos quem veio pela primeira vez também que Deus abençoe cada um de vocês então esse louvor que a gente vai cantar é o doce Espírito Santo então deixe que o Espírito Santo desça em você Jesus já está aí do seu lado se você perguntar o que você acha o mundo tem que estar aí com você basta você falar Jesus me guia me guia nessa caminhada cuida dos meus passos se você fizer isso se você limpar o seu coração tirar toda aquela maldade aquela angústia, aquele rancor deixe o seu coração limpinho eu tenho certeza que o Espírito Santo vai atrás de vocês aí você vai ser abençoado pelo seu coração também e a liberdade do teu Espírito estará certa amém irmãos? irmãos que a paz do Espírito Santo esteja com cada um sigam sempre o caminho de Jesus como Jesus nos ensinou ele deixou a Bíblia que é a luz para o nosso caminho amém? Deus a todos abençoados em nome de Jesus nós ouvimos a palavra do Senhor e eu achei isso então estamos vivendo desde que saímos lá de Curitiba essa palavra fechou um ciclo né pastor do tempo aproveitamos o tempo hoje foi mencionado na palavra sobre o tempo o que temos feito com o tempo eu quero convidar antes da gente participar a ser pedido de verdade dos nossos pastores eu quero convidar a você a colocar a mão no teu peito não vou constranger você de vir aqui a frente mas aí onde você está colocar a mão no teu tempo e falar Senhor até hoje eu perdi tempo mas agora em teu nome eu quero ganhar tempo ganhar tempo dar tempo para o meu irmão que precisa de ajuda dar tempo para aquele que precisa de um abraço dar tempo para me dedicar mais a conhecer o Senhor a palavra de Deus diz buscar conhecimento buscar conhecerem a Deus e seguir com o conhecimento seguir caminhar caminhar cada dia mais insistindo vamos orar agora em nome de Jesus Senhor meu Deus nesse momento ouvimos a tua palavra Senhor falou desde nossos corações morte bateu forte com nossa mente Pai a necessidade de termos sim que aproveitar o tempo Senhor ministrem nossas vidas Senhor ministrem nossas vidas Senhor aquele tempo que perdemos com coisas que não te agrada e que o Senhor nos direcione nos dê sabedoria Senhor para aproveitar o tempo para conquistar o tempo para levar o novo a outras pessoas e que a gente não perca tempo o tempo de aproveitar Senhor as bênçãos que o Senhor Cristo abençoe a nossa vida sobre as nossas vidas e a vida de cada que está aqui Senhor seja abençoada em nome de Jesus para tua boca e para tua glória Senhor amém e amém glória a Deus aleluia aleluia glória a Deus quero ser bem sucinto e abrir aqui em 1 Coríntios no capítulo 11 versículo 23 a gente vai agora para uma parte importante os irmãos podem tomar eu por um tempo eu tive dificuldade em honrar a Deus nos momentos da Santa Céu eu tive dificuldade de entender qual a real dimensão que é participar do corpo e do sangue simbolicamente de Jesus nesse momento aqui queremos dividir o cálice e o pão a bolachinha que representa o pão queremos dividir ali não é que literalmente o corpo e o sangue de Cristo se transformam mas é um ato simbólico em memória Jesus fala em memória de mim e assim é que diz na carta de Paulo aos Coríntios pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e logo após a verdade graças o partiu e disse isso é o meu corpo que é dado por vós fazei isso em memória de mim irmãos por muito tempo eu levei a Santa Céu com uma seriedade com a cara não agora é o momento que eu estou aqui eu sou santo eu dou isso e aquilo irmãos a alegria de poder participar da Santa Céu é uma festa que começamos a ensaiar aqui no céu e lá no céu terminaremos junto com o nosso mestre participando né e mandando a Deus com essa alegria de poder participar e eu lembro que quando eu participei da Céu a primeira vez foi uma alegria eu era jovem de apenas era jovem há um pouquinho de 15 anos e eu participei da Santa Céu com uma alegria com algo assim que eu desejava muito e eu me senti com você que ainda não se batizou que ainda não se comprometeu uma alegria com uma alegria da igreja que faça isso corra atrás do tempo que o pastor me disse para viver essa promessa para que você faça parte além do corpo de Cristo que você comungue com Cristo esteja com Cristo viva com Cristo navegue em Cristo e saiba os planos de Deus para a tua vida não apenas o que outros dizem de Jesus mas que você ouça de Jesus o que ele quer para você isso há uma diferença e através da Santa Céu quando você fala de ser ato de comunhão com Deus você não apenas sabe quem é Jesus mas você vive Jesus você fala Jesus você respira Jesus você navega em Jesus então seguindo a leitura de mesmo modo depois de comer ele tomou o cálice e declarou esse é o cálice da nova aliança meu sangue no meu sangue fazer isso todas as vezes que viveres em memória de mim em memória de mim a lembrança de Cristo é todos os momentos e uma vez por vez nós temos a outra o privilégio de participar do corpo e do sangue de Cristo eu vou chamar os pastores eu vou pegar os os ícones da ceia e nós iremos participar e a palavra de Deus assim diz por esse motivo por esse motivo quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor mas aí vem um detalhe não é você que vai julgar ao outro não é nós que julgaremos quem há mas sim a si mesmo aí diz o 28 examina-se pois o homem examina-se pois a si próprio e dessa maneira coma do pão e beba do cálice é um ato de comunhão eu estou em comunhão se eu estou de bem com o meu amigo eu vou na casa do meu amigo e eu me sento na mesa com o meu amigo o que vai acontecer? eu vou comer não é verdade? agora se eu não estou de bem com o meu amigo não vou direito na casa do meu amigo como que eu vou sentar na mesa e comer com o meu amigo? aí já não funciona hoje eu conhecia os irmãos aqui que estão responsáveis pela igreja aqui mas eu posso dizer que eu conheci eles já fui me apresentando porque eu vinha comer na casa deles então já fui fazendo mensagem então é assim irmãos é assim vocês estão na casa do pai então examina-se assim mesmo Deus eu estou em comunhão contigo sou batizado já oferecei minha fé ali na frente no dia que aceitei Jesus já fui batizado com consciência né que eu estava de arrependimento dos meus pecados fui batizado em arras estou caminhando estou aprendendo não sou perfeito não sou uma pessoa que não pega mas apesar de mim apesar dos meus erros o Senhor me sustentava e me perdoava e eu quero participar do amor e do sangue então irmãos nesse momento a pastora estará elevando aos céus em oração consagrando esses esses itens né que simbolizam o corpo do Senhor em Jesus e participem estenda suas mãos participando em pé e participe com a alegria da Santa Ceia do Senhor se você tiver doença ao experimentar qualquer problema você vai ser curado creia não somente creia se há um problema que te incomoda ao participar haverá solução para o teu problema apenas creia quem limita isso é a tua fé é você que tem que crer amém Senhor meu Deus nesse momento Senhor iremos participar do teu corpo representado através do pão do teu sangue representado através do caro Senhor memorizando sempre Senhor os teus ensinamentos o grande sacrifício que tu fizeste Senhor e com alegria estamos aqui Senhor celebrando esse momento para que possamos Senhor continuar intimidade caminhando conversando tendo a tua ajuda nessa caminhada auxiliando do Senhor em todos os momentos Pai eu te peço e te agradeço Senhor já pelos milagres que iremos envenciar nessa noite Senhor em nome de Jesus eu declaro a vitória e a bênção sobre a vida de cada um em nome de Jesus amém irmãos pode vir aqui pegar o seu cálice aqueles que estão batizados enfim Amém 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 Aleluia 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 Há um relato da Bíblia que os anjos fazem festa no céu os anjos fazem festa no céu quando alguém me conhece os sacrifícios de Jesus daquela cruz naquele momento uma dica para que nos trouxe a vida Aleluia Aleluia Senhor Senhor meu Deus estamos aqui reunidos vivendo um povo extraordinário na presença de Deus o Senhor conhece a luta diária de cada um o Senhor conhece a dificuldade de cada um e nesse momento pai querido eu oro clamando Senhor escreva o nome no livro da vida Senhor que eu falo